Retornando, então, à nossa disciplina Direito Internacional Privado, o assunto agora é competência internacional. Bom, nós já vimos que a principal função do Direito Internacional Privado é resolver conflitos de leis decorrentes de uma relação jurídica com conexão internacional. Só que, muitas vezes, essa relação jurídica com conexão internacional nos apresenta um outro problema, nos apresenta uma outra indagação. Qual é? Qual a autoridade competente para analisar aquele caso? Então, é isso que nós discutimos em competência internacional. Nós podemos definir competência internacional como poder para decidir uma questão com conexão internacional. E onde que eu encontro as minhas respostas quanto a este assunto? No Código de Processo Civil, ok? Para a gente começar, uma premissa importante. Quando eu falo do Judiciário Brasileiro, temos que lembrar que o Judiciário Brasileiro, ele pode apreciar questões envolvendo brasileiros, mas também estrangeiros. Então, é plenamente possível que um estrangeiro acione uma pessoa aqui no Brasil, ok? E, feita essa primeira consideração, então vamos entrar agora especificamente no Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil faz a seguinte divisão. Então, em relação à competência internacional, eu tenho a chamada competência concorrente e a chamada competência exclusiva. A competência concorrente, nós encontramos nos artigos 21 e 22 do Código de Processo Civil. A competência exclusiva, nós encontramos no artigo 23 do Código de Processo Civil. Qual a diferença entre concorrente e exclusiva? Na competência concorrente, eu posso ajuizar a ação no Brasil ou no estrangeiro. Então, eu posso escolher aqui ou no estrangeiro. Já na competência exclusiva, eu tenho que ajuizar a ação obrigatoriamente no Brasil. Eu não tenho escolha. Vamos ver um pouquinho as situações, então, de competência concorrente e competência exclusiva. Ó, começando pela competência concorrente, artigo 21 do CPC, ok? Qual que é a primeira situação? Quando o réu, então vamos lá, quando o réu, independentemente de qualquer nacionalidade, da sua nacionalidade, se ele tiver domicílio no Brasil. Então, se o réu na minha ação possui domicílio no Brasil, mesmo que ele seja estrangeiro, eu posso ajuizar a ação aqui no Brasil, beleza? Segunda situação, ainda no artigo 21, tá? Inciso 2º do artigo 21. Quando o Brasil for o local de cumprimento da minha obrigação. Então, imaginem a seguinte situação. Duas pessoas celebram um contrato nos Estados Unidos, só que referente a uma obra que deveria ser realizada no Brasil. Se der algum problema em relação a essa obra, as partes podem entrar com a ação no Brasil, já que o Brasil é o local de cumprimento desta obrigação, ok? Lembrando que ainda eles têm opção, ou no Brasil ou no estrangeiro, já que é um caso de competência concorrente. Ainda no artigo 21, o inciso 3º. Então, quando o Brasil, quando for no Brasil, nós tivermos aqui um fato ocorrido em território nacional. Ou seja, quando essa ação tiver por fundamento um fato ocorrido ou um ato praticado no Brasil. Imaginem a seguinte situação, um acidente de trânsito aqui no Brasil envolvendo dois estrangeiros. Como o acidente aconteceu no Brasil, esses estrangeiros, se assim eles desejarem, poderão entrar com essa ação no Brasil. Eles têm essa escolha, ok? E, continuando na competência concorrente, eu tenho o artigo 22 do CPC. O inciso 1º trata de ação de alimentos. Quando que eu posso entrar com a ação de alimentos no Brasil, também tendo a opção de eu ajuizar a ação no estrangeiro? Primeira possibilidade, quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil, ok? Seria, então, a primeira situação ainda no inciso 1º. Segunda situação, quando o réu, o devedor, tiver algum vínculo com o Brasil. Como, por exemplo, posse ou propriedade de bens, obtenção de benefícios econômicos, recebimento de renda e assim por diante. Beleza? Então, são as duas situações. Não são os dois requisitos juntos, tá? Basta um ou outro, no caso da ação de alimentos. Depois, ainda no artigo 22, eu tenho o inciso 2º, ações envolvendo relação de consumo, né? O código de defesa do consumidor. E quando que eu posso entrar com a ação no Brasil? Quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Exemplo clássico, né? Você vai fazer uma viagem internacional com uma companhia aérea internacional e aí ocorre um atraso no seu voo. Se você é o consumidor e tem domicílio ou residência no Brasil, você está autorizado pelo CPC a ajuizar a ação no Judiciário Brasileiro. Ou você entra com a ação no estrangeiro. Beleza? E por fim, ainda no artigo 22. O inciso 3º. Diz mais ou menos assim. Quando as partes expressam tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. Ok? Então, essa é a última situação da competência concorrente. O artigo 23 do CPC, ele trata da competência exclusiva. Nessas situações, eu só posso entrar com a minha ação no Judiciário Brasileiro. Eu não tenho escolha. Quais são essas situações? Primeira situação. Ações envolvendo imóveis situados no Brasil. Essa é a primeira situação. Se eu tenho um imóvel situado no Brasil, eventuais ações relacionadas a esse imóvel deverão ser propostas obrigatoriamente no Brasil. Ok? Outra situação. No caso de sucessão hereditária no que diz respeito aos bens situados no Brasil. Então, imaginem a situação. Um norte-americano tem um imóvel no Brasil e ele vem a falecer. O inventário referente a esse imóvel deverá ser proposto obrigatoriamente no Brasil. Beleza? É um caso de competência exclusiva do Judiciário Brasileiro. E, por fim, no inciso terceiro do artigo 23, nós temos situações envolvendo separação, divórcio e dissolução de união estável. Como assim, Danilo? Olha. Em relação à partilha de bens na separação, divórcio ou dissolução de união estável, essa partilha de bens deverá ser feita obrigatoriamente no Judiciário Brasileiro. É um caso igualmente de competência exclusiva. Artigo 23 do Código de Processo Civil. Mas o que pode acontecer na competência? As partes poderão escolher a autoridade competente. Tá? Artigo 25 do Código de Processo Civil. Então, as partes poderão escolher o Judiciário competente. Se o Judiciário Brasileiro ou se o Judiciário Argentino. Ou o Judiciário Italiano. Ou o Judiciário Norte-Americano. E assim por diante. Ok? As partes fazem essa escolha através de uma cláusula. Que nós chamamos de cláusula de eleição de foro. Então, através dessa cláusula, as partes envolvidas escolhem a autoridade competente. Artigo 25 do Código de Processo Civil. Mas cuidado. A cláusula de eleição de foro, segundo o CPC, não poderá ser utilizada para afastar competência exclusiva do Judiciário Brasileiro. Esse é o cuidado. Em regra, a cláusula é válida, desde que essa cláusula de eleição de foro não afaste competência exclusiva do Judiciário Brasileiro. Beleza? Espero que a aula tenha sido produtiva. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto